Muitas pessoas estão com dúvida de como funciona o Pokémon GO, de como funciona a parte competitiva de Pokémon GO De como entender qual Pokémon é mais forte, quanto de nível esse Pokémon vai ficar se ele evoluir Então neste vídeo, amiguinhos, traremos pra vocês as respostas Se amanhã depois for existir um modo PVP no Pokémon, o que não tá parecendo que vai ser muito próximo Eu acredito que isso aí, talvez daqui uns 6 meses a gente ver uma parada dessa, eu não tenho certeza É importante que vocês já saibam como isso funciona, na verdade é importante que vocês saibam como isso funciona agora Pois é assim que vocês vão saber quais Pokémons vocês vão utilizar para capturar ginásios no Pokémon, beleza? É um vídeo explicativo e é um vídeo não muito difícil, então eu espero que vocês entendam Eu comecei a conhecer disso aqui, quando eu decidi entrar no competitivo de Pokémon de Game Boy, tá? Eu não consegui de Game Boy, nossa, como sou velho, né amigo? De DS, tá? Então eu comprei um Pokémon, eu me apaixonei pelo sistema competitivo, eu comecei a procurar coisas sobre Mas assim, no de DS é uma parada de tempo, então talvez eu entre até para o competitivo do próximo Pokémon Do Sun e Moon lá, do Sol e Lua Mas eu nesse, nos outros eu acabei não entrando, mas conhecendo, então eu consigo explicar alguma coisa pra vocês Então vamos lá, é o seguinte, existe uma coisa no Pokémon, assim como no Pokémon e todos os jogos competitivos Que são os Tears, tá? O pessoal também chama de meta E os Tears são o que? São a lista de personagens, no caso do Pokémon, de Pokémon mais fortes E como eles sabem que é o mais forte? Seja por EV, seja por efetividade, por tipo Mas aqui, principalmente no Pokémon GO, pelo CP, né? Então o CP é o grande diferencial da parada toda Só pra vocês terem uma noção, vamos lá Eu tô aqui ó, eu tô passando a tela do meu celular no PC, como vocês podem ver, pela placa da Vermídia Tá? E aí vamos supor, eu tenho aqui a minha lista de Pokémons E na minha lista de Pokémons, vamos ver que no momento, o meu mais forte Deixa eu colocar por CP aqui, eu vou organizar O meu que tem mais CP no momento é o meu Arcanine de 1468, certo? Esse Arcanine, como vocês podem ver, tá vendo essa barrinha branca em cima? Isso aí é o máximo de CP que o Arcanine pode pegar, com base no máximo de nível que eu tenho Então o meu nível permite que esse Arcanine chegue até mais ou menos, eu diria que uns 1900 de CP, tá? Agora vocês vão ver esse meu Primeape, 1130 de CP Percebam que a barrinha dele já tá no máximo Eu não consigo dar power up nele, porque o meu level é muito baixo, tá? Ele não consegue Então o máximo de CP que o Primeape pode pegar é 1136 quando eu tô no nível 21 Quando o nível vai subindo, esse número vai acompanhando Então quando eu subir de nível, eu vou conseguir dar mais um power up no Primeape Isso quer dizer que o Primeape nunca vai ter tanto CP quanto o Arcanine, certo? O Arcanine sempre vai ter mais CP do que o Primeape Então é mais ou menos isso que a tier list é baseada Outra coisa que a tier list também é baseada É quanto CP o Pokémon ganha por power up Se você não sabe como funciona o power up, é o seguinte Você clica no Pokémon, então eu vou pegar o meu Charizard aqui Você gasta Stardust e você gasta Doce, né? O Doce no caso do Charizard e do Charmander Se eu dar um power up no meu Charizard, percebam que ele vai ganhar 33 de CP Por um power up onde eu gastei 1900 de Dust, certo? No meu Snorlax, não, meu Snorlax é um bom exemplo que ele vai dar mais ou menos a mesma coisa Deixa eu pegar algum Pokémon de um tier mais baixo que eu gaste o mesmo Stardust Beleza, perfeito Olha, eu tô gastando Stardust só pra fazer outro vídeo pra vocês, eu sou muito legal O meu Pidgeot, ele tem 810 CP e eu tenho 1900 de... é o mesmo custo, 1902 do Doce E aí, quando eu der 27 Isso também é decisivo na hora de você montar a tier list, tá? A tier list que é a lista de Pokémons mais fortes, então, pro competitivo Então, tem Pokémons na lista mais alta que ganham mais CP Isso vai ser muito importante Tem Pokémons que tem limites de CP diferente Como eu mostrei pra vocês no caso da Arcanine E aí, também tem a tabela de multiplicador de evolução Que eu também já vou explicar nesse vídeo ou não Porque essa é muito complexa mesmo, é uma conta matemática Mas só pra vocês entenderem O que você evoluir num Pokémon, o resultado dele vai ser aleatório, tá? De acordo com o multiplicador que ele tiver nele Cada Pokémon tem um multiplicador A única coisa que define isso é o Pokémon Não tem nível, não tem mais nada que defina, tá? Um Pokémon que tem um multiplicador muito bom, por exemplo, é o Growlite E é por isso que eu tô guardando esse Growlite aqui Porque quando eu evoluir, ele tem chance de ele ficar mais forte Do que os meus Charizards que já estão lá no topo Outro que tem bastante é o Bubassauro E é por isso que eu estou guardando esse Bubassauro Que quando eu der, talvez até seja um bom momento Depois no vídeo do multiplicador Eu vou guardar, eu vou guardar Pokémon pra um vídeo multiplicador Se vocês tiverem dúvidas de como funciona o multiplicador No meu próximo vídeo eu vou mostrar Porque eu tô vendo que esse vídeo vai ficar mais compridinho, mais complexo Então eu vou para as informações uma por vez E aí no próximo vídeo, então, eu trago a explicação do multiplicador do Bubassauro Combinado, Bubassauro não, de todos os Pokémons Aqui ó, tem o Nidorino também Que eu acho que eu... Ah, não consigo evoluir o Nidorino Ai, que saco Mas tudo bem, a gente vai fazer isso no próximo vídeo Bom, então beleza Voltando a Cheerlist Como saber quais são os Pokémons mais fortes, certo? O que vai levar o Cheerlist em consideração Principalmente no Pokémon GO? O CP, tá? IVs são importantes São stats Se você não entende de IVs Eu vou recomendar o último vídeo do Leão O Leão fez um guia, não é mais o último Quando eu não acesse aqui Mas ele tá no Coisa de Nerd E procura lá o vídeo que ele vai explicar o IV E o IV também é muito importante de você entender Mas resumidamente é Dois Pokémons Por mais que eles sejam iguais Dois Pokémons iguais Então, por exemplo, os dois Arcanines Se os dois tivessem o mesmo CP Tem duas coisas que vão diferenciar eles Eu vou explicar, vamos lá É muito complexo Primeiro de tudo Os ataques Percebam que o meu Arcanine tem o ataque Fire Fang Que é o ataque básico de cima Que é a mordidinha Tá aí na tela E ele tem também o ataque Bulldoze E o Bulldoze é um ataque do tipo Terra Ground, é isso mesmo Tipo Terra Eu vou até aumentar aqui a tela pra vocês verem Então, não é um ataque muito bom pra um Arcanine Então o meu Arcanine tem muito CP Mas ele não tem ataques bons O mesmo vale pro meu outro Arcanine Que tem Bite Que é um ataque Dark A única parte de vantagem do Bite É o dano que ele dá em Pokémon Fantasma E o Bulldoze que é do tipo Chão Que também não é um ataque fraco Agora percebam o meu Charizard Os ataques dele Ele tem Amber Que é um ataque muito bacaninha de fogo É bem básico Mas leva qualquer Pokémon de grama Muito fácil E ele tem o Fire Blast Que é o ataque mais forte do fogo Tá Então Os ataques do meu Charizard São muito bons Então talvez se eu evoluí Um Charmander pra Charmira E depois pra Charizard É bem possível que ele não tenha Os mesmos ataques que esse Charizard tem Então não vale muito a pena Se você investir em Pokémon Que não tenham os melhores ataques do jogo Tá Então esse é um dos fatores Além do CP Depois disso Tem também O fator IVs Que são stats Que estão dentro do Pokémon Que é ataque, defesa e HP E isso aí você não tem como saber Se não qual seria de algumas outras ferramentas E você utilizando isso aí Você sabe Por exemplo Os meus dois Arcanines Eles tem ataques praticamente iguais E eles tem CP praticamente iguais Mas os IVs deles vão definir Qual dos dois vai ser mais forte ou não Então é isso que você tem que levar Em consideração Pra saber quais são os Pokémons mais fortes Mas no Pokémon GO O Tier List Eu repito Ele é montado com base no CP Por quê? Porque os ataques São aleatórios E por quê Os IVs são aleatórios Então o que mais vai contar aqui Vai ser sempre o CP Pra montar uma lista De Pokémons mais fortes Vai ser sempre o CP Ok? Beleza então Com isso explicado Com isso em mente Então a gente tem os tópicos Que eu já falei Agora eu vou mostrar pra vocês Esse site É o Ranked Boost Eu vou deixar o link aí na descrição E ele tem a Tier List Então tudo isso que eu acabei De ensinar pra vocês Vocês vão ver na prática Aqui Beleza? O que que é o Tier S? O Tier S é o principal Tier É o que o pessoal chama de o meta atual Então são os principais Pokémons Pra você ter no seu time Baseado no CP Na hora que você tiver ali na raça Você vai ver se os ataques deles Valem a pena ou não Beleza? Aqui no nosso Tier Vocês podem ver que o Mewtwo Já entra no Tier List Ele já existe Estatísticas do Mewtwo Que mostram que por Power Up O Mewtwo pode pegar o CP de 60 Então cada Power Up Aquilo que o meu Charizard ganhou 33 Ele ganha 60 Tem o Dragonite que ganha 50 Como o segundo Pokémon mais forte do jogo Depois vem o Mew O Mew mais fraco do que o Dragonite O Moutris O Snorlax E os Aptos Olha o Snorlax Que colocação foda 45 de CP O Lapras O Articuno O Arcanine Evapora e o Executor Garaz e Fliron A gente vai descendo até por exemplo O Charizard O Charizard aqui Ah Patife Ele tá falando 38 Se eu deu 33 Isso aqui tá falando No máximo de nível O meu nível Vai influenciar também O quanto de CP Que o Pokémon vai ganhar Então no caso Aqui naquela minha listinha Eu tenho o Arcanine Ele ganharia mais Do que o Charizard Provavelmente Onde o Arcanine tá aqui? Provavelmente 2 pontos a mais Que o Arcanine Mas ainda não é o máximo Que eles podem ganhar Porque o que vai definir isso Vai ser o meu nível Entendeu? Então lembra Nível, nível máximo O CP O nível e o CP O seu nível como treinador E o CP estão ligados E isso vai influenciar No bagulho A gente tem o Victor Brow E o Poliwatt e o Blastoise Logo depois Tem o Nidoking O Nidoking E o Firepull Lembrando Tipos de Pokémon São muito importantes Se você não entende Sobre tipos de Pokémon É muito importante Também que você preste atenção nisso Caso você tenha planos De participar de um competitivo Seja nos Portáteis Ou seja Aqui no Pokémon Go Caso exista A gente não sabe nem se vai existir Mas por exemplo O Blastoise tá abaixo do Charizard Mas a gente sabe Que o Blastoise bate no Charizard No jeito que o Charizard Tá na mesma linha Que o Venossauro A gente sabe que o Charizard Bate no Venossauro Então tem a parada das vantagens Tipos ok Não vamos se prender muito nisso Tier S Se você conseguir montar Um time com um Pokémon Do Tier S É o melhor time Que você pode ter Daqui muito tempo Num competitivo De Pokémon Go Se existir Todo mundo vai ficar Provavelmente parado Nesse Tier Temos aí o Tier A O Tier A São os Pokémons fortes Eles são muito usados Em competitivo Mas não tanto Quanto os do S Não estão prioridades Aqui a gente vai ter Clefable e Golduck No topo Vocês podem ver Que eu mesmo tenho Dois Golducks Que eu uso muito Pra bater em Pokémon Dragão Temos aí um Golem Logo embaixo Tem Magma, Risen e Rhydon O Manistar, Aerodactyl E por aí vai Aqui tem a listinha completa Se vocês quiserem ver Isso com mais paciência Vai ter o link na descrição Temos aí o Tier B Aí já Mano É os Pokémons intermediários São os Pokémons Talvez você até veja Alguns Num competitivo Mas vai ser muito pouco Vamos lá Só consertando O B e o F São Tiers ruins Você não vai ver Pokémons desses Num competitivo Ou coisa do tipo São Pokémons O importante Que você talvez Tem média Em cabeça Aqui Quando você for olhar O Tier B É que os Pokémons Daqui Alguns deles evoluem Por exemplo O Charmeleon E o Artuttle Que estão ali na lista Ou o Growlithe Então eles evoluem Em cima do CP Que você ganha Investindo neles Você também coloca Um multiplicador Então Eles são Pokémons Importantes Os Pokémons Do tipo F São Pokémons Que absolutamente Você não vai ver No competitivo Eles não são úteis Pra esse tipo De coisa Você ainda vai evoluir Eles Você pode ter o Charmander Aqui no meio Mas você não vai utilizar Eles de maneira Nenhuma Beleza Uma coisa legal Desse site Que eu vou deixar Pra vocês É que ele tem Os melhores Pokémons Pra defender Ginásios E também Pra atacar Ginásios Ok Então ele está Baseado No tipo De Pokémon E no tipo De versatilidade Que ele vai ter Na hora de lutar Ou seja Vai limitar O número De lutadores Pra enfrentar Você Naquele ginásio Por exemplo A gente tem aqui No Tier No Tier S O Lapras O Dragonite O Executor O Poliweth E o Victor Brawl Tá Cara Que é muito bizarro Mas é muito bom Deixar esses Pokémons Pra defender Só um exemplo Deles Que eu vou dar Uma explicação O Dragonite Obviamente É o Pokémon Mais forte do jogo Então pra bater O Dragonite O cara vai ter Dor de cabeça O Lapras Porque é muito difícil Você bater no Lapras Ele Um Dragonite Se o seu Lapras Tiver algum ataque De gelo O Lapras Vai smurrar O Dragonite Do cara E se o cara Tiver algum Pokémon Dragão Tipo um Charizard Ou um Arcanine O Lapras Vai surrar O Pokémon Do cara Então Esse é o conceito Quando eles montaram Essa Tier List De ter Pokémons De defender Ginásios Do mesmo jeito Agora aqui A gente vai ter Uma Tier List De Pokémons Pra atacar Ginásios Então aqui No Tier S A gente vê por exemplo Dragonite Arcanine Executor Vaporem um Charizard De Lapras Vaporem você vê ele aqui E o Vaporem é muito bom Porque ele bate muito rápido Tá no jogo Então você vai clicando Ele vai dando Ataca Ele derruba qualquer Pokémon De água A gente tem o Charizard Com Fire Blast Que é fogo Que derruba qualquer Pokémon de planta Muito fácil Então Esses são os Tiers Também que você tem Que ter em mente Na hora Dos Ginásios Aquele Tier principal É pra saber Quem são os Pokémons Mais fortes Caso um dia Existe um competitivo Isso vai mudar muita coisa Agora Este Tier Que estamos vendo Aqui embaixo Que são esses dois São os Tiers De Ginásio Bebeza? Descendo um pouco mais Aqui no site Você também vai ter Pokémons por tipo Então os top 3 Pokémons de cada tipo Por exemplo No fogo a gente tem Arcanine, Charizard E Vaporem A gente tem do tipo Sei lá Do Raio Raichu O Magneton E o Electrabuzz Então você tem Vários tipos de Tiers Aqui colocados no site Que são muito legais De você dar uma olhada Tá? Aqui tem dicas De como conseguir Stardust Tem dicas De como conseguir Doce E tudo que você Precisa Pra chegar Nessa parada De ter o melhor Pokémon Sobre evoluções E sobre tabela De evoluções Ainda é muito inexato Então eu não imaginei Que esse vídeo Fosse ficar tão longo Tão complexo Mas assim que eu conseguir Deixar Conseguir desenhar Um roteiro E uma tabela boa E uma calculadora legal E uma explicação Muito coesa Sobre como funciona O level up Eu trago o próximo vídeo Eu acho que eu já tenho Tudo isso bem na mente E eu tenho alguns Pokémons aqui Pra evoluir Então vai ser o momento certo Evoluir Pokémons E entender A evolução de Pokémons Do Pokémon Go Beleza Eu espero que o vídeo Tenha ajudado Se ajudou Não esquece de deixar O seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para mais conteúdo Se tenham gostado Espero que vocês tenham entendido A share list Eu vou deixar o site O link na descrição E se você gostou Não esquece de avaliar Então muito obrigado pessoal Espero vocês aí Desse bom Pokémon Team Veilor é nóis Vamos dominar o estádio Até a próxima galera E valeu Tchau 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 Tchau